Michael Laudro, sai jogando, vinheta, parará, estamos de volta, Galo na cabeça, Fluminense, vem sendo oito a sete, Galo vingador, oito para o Fluminense, sete para o Galo. Olha o passe errado, Hugo Sanches, Fluminense está vencendo, está jogando bem, o Galo estava jogando na base da raça, Michael Laudro, Birubiru, Birubiru ganhando, meu Deus do céu, ele acha que é Garrincha e não é, não tem nem 10% do que o Garrincha é, ele perde. Saiu nada, eu estava aqui de frente, do lado. Aprendi uma coisa, a bola só está indo para a cidadinha aqui. Saiu, saiu, saiu. Vamos jogar, vamos jogar. André Santos, em cima do Birubiru, lá vai o time do Galo. Olha aí, Valdir Bigode, Paulo Nunes do lado dele. E aí, faltou perna para chutar, o Fluminense vai se virando. Oito para o Tricolor, sete para o Atlético. E Oswaldo vai, bateu, Valdomiro. Lateral para o Galo. João Leite, João Leite não, é o Wagner, Valdir. Valdir. Marques, tem Paulo Nunes, Paulo Nunes bateu, Gomes defende. Michael Laudro. Paulo Nunes. Bora para o Domínio, vamos para o Domínio, pô. Olha o gol, Marques. Limpou o Gomes, vai bater. Para fora. Para aí, mas eu para, eu não brindei, Jô. Ah, Jesus amado, na cara do gol, ele perde. Daqui a pouco o Gomes vai tocar. Oswaldo bateu, João Leite, joga para o escanteio. Agora sim, ele. Vence o Tricolor, oito a sete Fluminense. Galo tenta empate, mas não consegue. Valdomiro, vandou para fora. Tira o Juventus da Jô Leite. E lançou. Marques, tem Paulo Nunes do lado. Miro, miro. Paulo Nunes bateu. Gol. Gol. É dele. Paulo Nunes. É gol do Galo. Paulo Nunes. Guardou na rede do Gomes. Golaço. Oito para o Galo. Oito para o Fluminense. Fluminense, oito. Galo, oito. Tricolor vai empatando com o Atlético. Atlético bateu um gol de empate. Oswaldo bateu. Gol. É do Fluminense. É do Fluminense. Aliás, o Oswaldo já deve ter feito uns cinco ou seis gols. Falta quanto? Vamos lá, gente. Agora temos 23 horas e cinco minutos. Falta dele. No máximo dez minutos. No máximo. O Gomes vai tocar a qualquer momento. É a chance. Perde o Ilgner. Perde e pede a falta. Vitória do Fluminense. 9x8. Oswaldo fez o gol. O Gongo vai tocar a qualquer momento. Oswaldo. Perde o gol. Tiro de meta. É a chance. Marques contra Oswaldo. Marques contra Oswaldo. Está razoável o jogo? Está bom. Está melhor que o Fluminense de verdade. E o Atlético melhor que o Atlético de verdade. São 11 e 5 já? 11 e 5. O jogo começou 10 e 20. O jogo começou 10 e 20. Tem uns 10 minutos e vai no ciclo de agréscimo. Vamos lá. O jogo continua. Galo e Flu. Galo com o gol. Com o Michael Aldrup. O Galo vai. Valdir joga no Marques. O Galo. Olha o gol. O Gomes segura. Quase o Galo empata. Quase o Galo empata. Olha o João. João Leite segura. Caramba. Agora você divulgou. Acertou o João Leite ali. Biru, Biru. Vai o Galo. Marques. Tem Paulo Nunes e... Paulo Nunes e... Lá o grupo da frente. Biru, Biru. Chegou de surpresa. Paulo Nunes bateu. Come. E joga para a córner. Nove para o Galo. Não, nove para o Flu. Oito para o Galo. O Clube vai. André Santos vai sozinho. Hugo Sanches para o Clube Nesse. Calma, calma. Feche, feche, feche. Calma, feche. Feche, feche. Desceu, desceu. Ó, meu Deus do céu. Biru, Biru. Chuta, Biru, Biru. Valdir. Tem Paulo Nunes e Marques. Paulo Nunes. Lateral para o Fluminense. Paulo Nunes jogou. Gol para fora. Evitou o ataque do Wilkenner. Tomou. Tomou do Wilkenner. E sai jogando. Agora, outra jogada. Ele tomou do Wilkenner. Ele tomou bem. Bolão. Olha aí. Olha o gol. Olha o gol. Perdeu. O Gomes segurou. O cara recebe de costas. Não tem jeito. Vamos ver o que acontece. O Gomes defende. Daqui a pouco o famoso gongu vai tocar. E o Fluminense. E mais um gol. É mais um do Flusão. Hugo Sanchez. No canto direito do Jolete. 10 a 8. O Galo vai ter que correr. E olha a chance, Valdir. Paulo Nunes. Será que ele vai fazer? Faz. O Gomes defendeu. Tocou o gongo. Vitória do Fluminense. O Fluminense venceu por 10 a 8. O gongo tocou. Vitória do Fluminense. 9 a 8. 9 para o Flusão. 8 para o Atlético. 10 para o Flusão. 8 para o Atlético. Vamos encerrando, gente. Obrigado pela audiência. Boa noite. Fiquem com Deus. Felicidades. E voltamos em breve com mais um campeão de audiência. Beleza, beleza. Muito obrigado, gente. Boa noite. Fiquem com Deus.